O Grupo Renato Silva passa a controlar a rádio CBN Cascavel. A partir da última quarta-feira de 1º de março, o Grupo Renato Silva passou a controlar a CBN Cascavel sobre a direção geral de Viviane Silva e a agência de João Diego Machado. A operação da 93.9 FM estava sendo conduzida em uma parceria entre o Grupo Maringá de Comunicação e o Grupo Verde Vale de Comunicação desde 2019. A CBN retornou ao mercado de Cascavel e o Oeste do Paraná no dia 29 de abril de 2019, tornando-se a filiada número 40 da Rede Central Brasil de Notícias. São quatro emissoras próprias da CBN, Sistema Globo, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e 38 afiliadas, somando 42 emissoras em todo o país. O potencial de atingir um universo de mais de 95 milhões de brasileiros. São mais de 200 jornalistas espalhados por todo o Brasil. Hoje a CBN Cascavel tem três programas locais. CBN Cascavel 1ª edição, das 9h30 e CBN Cascavel 2ª edição, das 14h, que é às 14h, ambos de segunda a sexta. E tem o revista CBN, que é aos sábados, das 10h às 12h. Além dos boletos informativos ao longo do dia, tem o alcance de mais de 50 municípios do Oeste e Sudoeste do Paraná, num raio de um milhão de ouvintes. Então tá aí. Parabéns ao Grupo Renato e Siva, que passa a controlar a rádio CBN Cascavel. Notícias completo falamaisonline.com.br.